Olá pessoal, eu sou a Ju e finalmente eu trago pra vocês a resenha do incrível Stalker do casal Lars Kepler. Já faz muito tempo que eu tô com esse livro em minhas mãos, eu e o André do arroba livros de suspense fizemos a leitura conjunta desse livro. Então a gente conversou muito, a gente debateu muito e a gente se apaixonou por esse livro de uma tal maneira e finalmente hoje trazemos a resenha dele pra vocês. A minha vocês estão aqui nesse momento me vendo e a do André eu vou deixar o link aqui embaixo do arroba dele, mas já anota aí, arroba livros de suspense, a resenha dele vai estar lá então não deixe de passar por lá também pra conferir, dar o seu like e comentar lá também. Stalker começa exatamente onde o Homem de Areia terminou, então se você leu, amou, e assim como eu ficou encantada com o Homem de Areia foi uma das primeiras leituras que eu fiz em 2019. Não pense duas vezes pra pegar logo o Stalker e continuar a leitura. Aqui nós teremos novamente os mesmos personagens, o Junalina, o Eric Maria, a Saga Bauer e vai entrar também uma nova personagem, a Margot. Ela é uma policial, ela está grávida, prestes a dar à luz, é uma mulher marrenta, sem papas na língua e eu já gostei dela de cara, ela é ótima. A polícia vai começar a receber o link de vídeos que mostram mulheres comuns sendo filmadas na parte externa de suas casas elas estão em momentos aleatórios ali dentro, na sua privacidade, na privacidade do celular então alguns momentos após essas filmagens eles recebem a notícia de que uma mulher foi morta e chegando até o local eles constatam que exatamente a mesma mulher da filmagem, do vídeo que eles receberam é a mulher que está morta. Essas mulheres serão mortas de forma extremamente brutal, sem piedade nenhuma então a polícia fica empolvorosa tentando chegar o mais rápido possível até esse assassino ela já sabe que ele é um Stalker porque ele conhece as suas vítimas, ele ronda elas, ele sabe tudo sobre essas mulheres antes de atacá-las e matá-las. A polícia consegue identificar um padrão entre um assassinato que aconteceu há vários anos e os assassinatos desse Stalker então ela vai tentar fazer uma ligação, ver se tem realmente a ver esse crime lá do passado com esses crimes ali do presente gente, eu não quero me adentrar muito, eu não quero falar praticamente nada além do que o necessário porque eu comecei a ler esse livro sem saber muito também, só sabendo que está na sinopse que é exatamente isso que eu acabei de falar pra vocês. Esse livro já começa com a primeira morte, já começa num ritmo super intenso, super acelerado e mais ou menos na metade, eu tenho que ser bem sincera com vocês, mais ou menos na metade porque é um livro super grande, assim, foi uma leitura demorada mesmo mesmo que ele tenha um ritmo intenso, ele foi uma leitura demorada porque são 552 páginas. Na metade, mais ou menos, ele perdeu um pouquinho do ritmo ele continua muito bom, de jeito nenhum ele ficou ruim mas ele perde um pouco da intensidade, da adrenalina, digamos assim mas a partir da metade final, ele pega um ritmo, assim, extremamente acelerado e muito antes, eu acho que mais ou menos umas 200 páginas antes do final nós já vamos descobrir quem é o assassino, quem é o responsável por a morte brutal dessas mulheres e a hora que eu descobri, eu fiquei, assim, impactada porque eu amei saber que foi essa pessoa, gostei demais as explicações do casal são incríveis, os porquês aí nessas últimas 200 páginas nós vamos entender o porquê tudinho, qual é o motivo, qual foi a motivação de cada uma das mortes qual foi a... cada morte teve uma peculiaridade diferente nós vamos entender porquê cada um desses detalhes os livros do Lars Kepler, eu fico impressionada porque todas as pontinhas se amarram no final nada fica em aberto, nada fica... mas será que aquilo era aquilo mesmo? tudo se encaixa direitinho, todas as peças se encaixam perfeitamente no final tem uma cena final muito longa, eu não contei quantas páginas tem mas ela é super trabalhada, super longa, muito intensa, com muita adrenalina eu fiquei, assim, afoita naquela cena e ela não terminava mais quando eu achava que tinha acabado, ela vinha mais e mais e mais e eu fiquei, assim, apaixonada por essa cena, uma das melhores cenas de ação e suspense que eu já li nos últimos tempos, de fechamentos de histórias porque geralmente as histórias tem um desfecho, tipo, quatro páginas, quando muito e essa cena eu achei ela muito visual, vocês vão entender o porquê de eu estar falando a palavra visual vocês vão entender lá no final, quando vocês já tiverem lido mas ela é extremamente visual essa última cena, porque você... gente, pera, vou fechar minha boca, vou dar spoiler você sente cheiro do ambiente descrito por esse casal, você se sente naquele ambiente é maravilhoso, eu sou apaixonada por esse casal esse ano, minha paixão, meu amor por eles, assim, foi, assim, nas alturas eu estou cada vez mais querendo devorar todos os livros desse casal maravilhoso então eu espero que eu tenha conseguido te convencer a ler Stalker que é um livro sensacional, definitivamente ele entrou pra minha lista de favoritos juntamente com O Homem de Areia então na minha lista, que vai sair nos próximos dias, teremos dois livros do casal Lars Kepler espero sinceramente que vocês tenham gostado mesmo, vou deixar o link pra compra desse livro aqui embaixo então não perca tempo, leia, se você não leu O Homem de Areia, vale a pena começar pelo primeiro se bem que é uma história independente, mas pra você pegar todo o fio da meada eu recomendo muito que você leia O Homem de Areia então é isso, não esquece de dar aquele like esperto aqui no vídeo compartilha com seus amigos nas redes sociais se você por um acaso ainda não é inscrito nesse canal, para tudo já se inscreve aqui que você também não vai se arrepender eu vejo vocês no próximo vídeo, tchau! tchau!